Contou que o suco de laranja está mais caro? Não é por acaso. A fruta atingiu o seu maior preço em 30 anos. O que pode ser ruim para quem consome no dia a dia, pode ser bom para quem tem esse item na carteira de investimentos. É isso mesmo. No vídeo de hoje você vai entender o que tem por trás desse aumento e como é possível investir no suco de laranja. Trazendo primeiro uma rápida contextualização. O Brasil hoje é o maior produtor e exportador de laranja no mundo. A região onde essa safra é produzida é chamada de cinturão citrícola. Fica entre São Paulo e Minas Gerais. A estimativa para a safra de 2024 e 2025 é bem mais baixa que a média. E isso está acontecendo pela falta de chuva na região e o desenvolvimento de doenças. Mas saindo um pouco do contexto agro, o suco de laranja também é investimento. Ele em sua forma concentrada e congelada tem a sua variação de preços medida na Bolsa de Valores de Nova York, a Ice Futures US. Além disso, outros itens são negociados por lá, como cacau, café, algodão e açúcar. A cotação é em centavos de dólar por libra peso e é determinada pelo mercado de futuros. Ou seja, esses contratos descrevem a entrega de uma quantidade padrão de suco de laranja em uma data futura. Hoje dá para investir em suco de laranja diretamente nos contratos futuros que eu citei aqui. É um pouco mais difícil, já que não dá para investir pela B3. Agora, uma forma mais diversificada e menos direta é pelos ETFs que incluem commodities agrícolas nos portfólios. Hoje não existe nenhum ETF ou até mesmo BDR concentrado apenas em laranja. O que tem são fundos com uma cesta mais diversificada, onde o suco de laranja representa uma parte do portfólio. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para uma matéria completinha sobre o tema. Eu conversei com um especialista que falou mais sobre esses ETFs. Assim como em outros investimentos, a decisão sobre investir ou não depende de uma série de fatores. Ter exposição a uma commodity como o suco de laranja pode ser uma estratégia interessante em um cenário de previsão de alta. Mas nesse caso, é importante entender que esse é um movimento arriscado. Na matéria, também falo mais sobre isso. E aí, te ajudei a entender um pouco mais desse mercado? Pensa em investir em suco de laranja? Me conta aqui nos comentários. Aproveite para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo com um amigo ou amiga que possa se interessar pelo tema. E claro, segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!